A Secretaria de Saúde de Curitiba anunciou a abertura gradativa de 150 novos leitos emergenciais em hospitais. O motivo é essa alta demanda de pacientes que a gente tem mostrado nos últimos dias. Vamos começar falando com o Pedro Tallin, depois tem Daniela Calçavara, tem Letícia Freitas também, que vai explicar pra gente, Pedro, que 150 leitos novos são esses e o que envolve toda essa situação, hein? Olha, escola, bom dia pra você, primeiramente, pra Ana, pra todos que estão nos acompanhando. Olha, são 150 novos leitos, no total vai chegar a 2.984. E o motivo é a alta demanda, é a lotação no sistema de saúde aqui da capital e são várias razões pra isso ter acontecido. Uma delas, já um pouco mais antiga, é a dengue, que tem alta nos números já há bastante tempo. Depois disso, também vem agora, neste momento, as doenças respiratórias. Dá um exemplo bem prático. A gente chegou aqui, estava chovendo, já parou de chover, voltou a chover e agora não chove aqui na região do Bacaxiri. Então essa variação o tempo todo, faz frio, faz calor, também faz com que aumente as doenças respiratórias. O que também foi um dos fatores que lotou todo o sistema de saúde. E ainda nos hospitais, tem a questão dos traumas. Também aumentaram recentemente, principalmente por conta de acidentes de trânsito. Então, você motorista, a gente até pede também um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, porque os hospitais estão sofrendo também com essa alta demanda, com essa alta movimentação. Esses, então, são alguns dos motivos que fizeram a Secretaria Municipal de Saúde aumentar o número de leitos aqui na capital. Além disso, nas UPAs do Cajuru e do Boa Vista vão ser instaladas tendas para ajudar ali no atendimento dos pacientes. Além dessas duas UPAs, então, Boa Vista e Cajuru, também lá no sítio cercado vão ser colocadas cabines de teleatendimento para tentar acelerar ali na questão dos casos mais leves, que possam ser atendidos ali de forma online por médicos. Então vão colocar essas cabines. São algumas das medidas da Secretaria Municipal de Saúde para tentar conter essa alta demanda e esvaziar um pouco os hospitais. Ô Pedro, e ainda falando em saúde pública, nós também estamos acompanhando a situação de obras, né, que deveriam estar prontas, mas que ainda seguem em construção aqui na nossa cidade. Conta pra gente que você está em um desses locais, nós estamos até mostrando na tela aí o prazo de execução, o prazo de finalização, e que não saiu do papel ainda, né, você está em um desses locais, né. Isso mesmo, Escola, eu estou aqui então na Unidade de Saúde do Bacaxiri, e é um dos casos que mais chama atenção, porque aqui fechou em julho do ano passado, tinha uma previsão de três meses para que a obra ficasse pronta, e até agora, metade de abril, nada mudou, nada aconteceu. Então, segue aqui em período de obras, não foi liberado, não voltou o atendimento, então, para quem precisa. E aí, muita gente dessa região vem enfrentando dificuldades, porque precisam se deslocar lá para a Unidade de Saúde de Tinguí, até para ajudar quem mora aqui por perto, fica na rua Nicolau Salomão 671, mas alguns serviços parece que não estão sendo ofertados lá também. É uma das reclamações de uma paciente que precisa de remédios e diz não conseguir. Vamos ouvir o que ela disse com a nossa equipe. Ai, como faz falta aqui. Bom, para mim daqui eu vim até de a pé. Agora eu não estou vindo de a pé, porque é por causa do problema que eu tenho com o coração, quando eu vejo da canseira. E daí teve que ir lá no outro. Aí teve que ir lá, né? Mas não foi muito bom. Não fui lá, depois que eu fui lá, tirou o remédio. Fez falta a UPA funcionando? Faz quatro meses que eu não pego lá. Aí eu falei para a curia, quando eu vi, eu explico, me dá umas quatro caixas. Então ela falou, ah, não, não pode. Eu falei, mas eu não pego? Está só esperando ali. No computador, parece, né? O Pedro também vai falar com a gente. Olha, escola, só que infelizmente esse cenário não é só aqui no Fazendinha. Ele também acontece em outros locais, só aqui no Bacaxiri. Ele acontece também em outros locais, como, por exemplo, no bairro Fazendinha. Lá o cenário é bem parecido, inclusive. Também fechou em julho, prazo de três meses. E até agora nada foi liberado, o atendimento não voltou. No Pinheirinho, a obra veio um pouquinho depois. Começou em setembro, quando fechou a Unidade de Saúde, mas até agora segue também período de obras. O prazo era o mesmo, três meses. E a gente, na metade de abril de 2024, continua, então, sem ter o atendimento nesses locais. Nós conversamos também, então, com a secretária de Saúde, Beatriz Batistela, que falou sobre esses prazos, os motivos deste atraso, e deu um panorama aí para o futuro. Vamos ouvir. A Unidade de Saúde de Bacaxiri, já no próximo dia 26 de abril, vai retornar ao atendimento. A gente nunca quer que as coisas atrasem, mas aí a gente não tem muito o que fazer, quando diante de alguns fatos que fazem com que esse atraso aconteça. São problemas físicos e esse problema de acabarem tendo roubado aqui parte daquilo que seriam os insumos para fazer a reforma nessa unidade. Isso implica em aditivo de contrato, implica em trâmites administrativos e o próprio cronograma de quem os empreiteiros contratam para fazer o serviço aqui. Então, novos prazos aí passados pela secretária de Saúde, e é claro que a gente vai acompanhar se agora eles de fato vão ser cumpridos e o atendimento será retomado para tanta gente que precisa desse cuidado. Escola? Tá certo, Pedro.